A empresa Brasil de Comunicação e a Unesco promovem em Brasília o Seminário Internacional sobre Mídias Públicas. Nesta quinta-feira foram debatidas experiências de comunicação já implantadas e principalmente o futuro dessas mídias. Especialistas internacionais em rádio difusão pública, representantes de entidades e dirigentes de empresas de comunicação da América Latina, dos Estados Unidos e da Europa participam do encontro. Previsto na Constituição de 88, o Sistema Público de Comunicação Brasileiro saiu do papel em 2007 com a criação da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que ficou responsável pela unificação e gestão das emissoras federais já existentes e a articulação com TVs e rádios estaduais. A participação da sociedade nesse processo é garantida por um conselho curador, formado por representantes do governo, parlamento e cidadãos. Tecnologia, financiamento, conteúdo. Quase quatro anos depois, muito se avançou, mas é preciso ir além. São desafios comuns para sistemas públicos de comunicação, novos e antigos. Isso é uma questão para vários lugares do mundo, como é que o cidadão de fato se sente dono da TV pública. Esse é o desafio que é um desafio de ontem, é um desafio de hoje e continuará sendo um desafio de amanhã para todos os sistemas, inclusive para o Brasil. Assim como em outros países, no Brasil o financiamento do sistema público de comunicação conta com recursos da União. O professor da Universidade de Brasília, Murilo Ramos, integrante do conselho curador, não vê problema nesse modelo, mas alerta que a independência editorial quem dá é a sociedade, por meio do conselho. Não há televisão pública bem sucedida no mundo que não receba recursos do orçamento federal. Por diversas que sejam as formas, mas se for na Espanha, Portugal, enfim, onde tem TV pública, sempre há recurso de orçamento público envolvido com a intervenção do governo. Isso é uma coisa. A outra coisa são os mecanismos que você cria institucionais para blindar uma TV pública das interferências políticas e editoriais dos governos. O seminário que discute os desafios das mídias públicas para o século XXI termina amanhã e vai ajudar na elaboração do manual de jornalismo da EBC. Os desafios do século XXI são para todos, né? Pode ser BBC, que é antiga, ou nós que somos novinhos, todos estão enfrentando o desafio do século XXI, da tecnologia, da convergência de mídias, do tempo real, etc. Então, acho que isso é uma reflexão sobre os temas em geral, temas gerais dos serviços públicos de comunicação.